Segundo o maior bioma do Brasil, o cerrado tem cerca de 12 mil espécies de plantas nativas catalogadas. É o segundo também que mais sofre com o desmatamento no país, perde apenas para a Mata Atlântica. Só no estado de São Paulo, já ocupou quase 15% do território, mas hoje abrange menos de 1%. Botucatu ilustra esse cenário. As plantações de eucalipto que alavancam a economia ajudam a enterrar o bioma no município. Árvores com até 20 metros de altura agora tomam conta da paisagem. É por onde anda esse grupo de pesquisadores da Unesp, que sai em busca de espécies sobreviventes. Observam cada planta, analisam as folhas, os frutos, uma tarefa que se revela cada vez mais difícil. Uma das evidências de eu acreditar que aqui era uma área típica de cerrado foi recentemente ter sido encontrada uma planta que é típica de cerrado, que é uma ileusema campestre, que não tinha citação dessa planta para Botucatu, para a região de Botucatu, nem cerrado daqui de Botucatu. E ela é uma espécie nativa e crescendo recentemente aqui no meio dessa plantação de eucalipto. Isso foi uma surpresa. Na verdade eu estava andando aqui e não imaginei que ia encontrar nada, além de gramíneas, que elas são mais adaptadas a esses ambientes. E quando eu encontrei a ileusema eu fiquei bem feliz, por conta que ela é uma citação nova para a região. E é uma planta que a gente trabalha e sempre é bom fazer coletas dela. Raras no meio dos eucaliptos, comuns no distrito de Rubião Júnior. Aqui ainda há fragmentos de cerrado, como nesta área próxima à paróquia de Santo Antônio. A primeira impressão pode parecer que só existe mato, mas os pesquisadores logo identificam espécies. Tem da família das leguminosas, tem o pequi, fruto que alimenta animais. Já essa flor roxa que aparenta fragilidade é da família dos ipês, outra espécie de cerrado. Uma flora típica do bioma, que aos olhos de Santo Antônio, lá do alto, precisará de um milagre para se manter preservada. Pode ser que essa região seja destruída. Eles estão querendo construir uma passarela de concreto para se chegar até a igreja, para fazer uma passeata mesmo. E aí a gente vai perder muitas dessas espécies, que são nativas daqui. Não são endêmicas, porém nativas. Ocorrem aqui na região do Cerrado de Botucatu. Então essa região é uma região importante. Quando os pesquisadores encontram uma espécie rara, já fazem a coleta. A planta é cortada com todas as folhas e frutos. E colocada no meio de folhas de jornal. Depois é prensada com papelão e madeira. Do campo para o campus. É no herbário Botu, que fica dentro do Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu, que as espécies são eternizadas. Primeiro o exemplar vai para a estufa, onde é desidratado. Depois de horas ou até dias, passa para o freezer a menos 18 graus. O choque de temperatura garante a completa descontaminação da planta. Em seguida, recebe um número de registro e um voucher. Com informações como o nome científico, características do local da coleta, data e autor do procedimento. São dados que alimentam pesquisas em diversas áreas. O herbário seria uma coleção de plantas secas. Futuramente, é do herbário que a gente vai conseguir extrair informações de espécies que ocorreram, que hoje, no passado, que não ocorrem mais. E tentar descobrir até compostos e coisas diferentes, que já não tem mais na natureza. Que está tudo guardado em herbário. Então, o herbário é super importante para catalogar a flora e para várias áreas do conhecimento. O herbário Botu é um dos mais importantes de todo o estado de São Paulo. Aqui estão catalogadas mais de 30 mil espécies, que representam não só a flora da região. Coleções especiais, como esta daqui, de plantas da Amazônia, guardam informações preciosas sobre a flora de todo o país. A doutora Irina, que é a que dá o nome ao nosso herbário Botu, Ela trabalhou na região da Amazônia, junto com o Janssen, que era um outro pesquisador da Alemanha. E essa flora de uma etá fez parte da tese de doutorado desse pesquisador. A professora Ana Paula é também curadora do herbário e responsável pelo controle de todo o material. Orienta um grupo de estudantes que pesquisam na área da botânica. Sérgio trabalha com orquídeas, ameaçadas de extinção na natureza. Todo tipo de pesquisa desenvolvido a respeito de qualquer família botânica ou de qualquer espécie viva, na verdade, traz informações adicionais que muitas vezes fogem do conhecimento da maioria da população. Então, dessa forma, o meu estudo pode auxiliar na compreensão de como os polinizadores são atraídos para visitar essas plantas e não só relacionado ao processo de conservação e preservação das orquídeas, mas sim também da importância da preservação dos ambientes de uma forma geral, dos ecossistemas, de uma forma geral, justamente para a manutenção desses polinizadores no ambiente, permitindo que ainda ocorra a interação entre os dois organismos. Já a Catiane saiu do Maranhão para fazer o doutorado na Unesp. O farto acervo de espécies das leguminosas presente no herbário pesou na decisão. O herbário me dispõe de plantas que já foram coletadas em várias partes do mundo em que ocorrem minhas plantas mesmo. Então, ele vai me disponibilizar aquela planta que eu não teria como ir, por exemplo, no México, que é onde ela ocorre. E o herbário também consegue fazer aquela troca, tipo, ah, eu preciso de uma planta que está no herbário lá de Nova York, e aí eu não tenho como ir para lá. Aí a curadora daqui, ela consegue entrar em contato com o curador de lá, e ele consegue mandar as plantas que eu preciso para eu poder fazer meu trabalho aqui. O herbário também coleciona descobertas inéditas na literatura brasileira. Ao analisar uma planta coletada lá no interior de Minas Gerais, esta mestranda concluiu que se tratava de um material jamais publicado. Todo esse material que a gente coleta, a gente tem que depositar ele posteriormente no herbário. Geram dados que vão ser importantes para o estudo de outras pessoas também. É algo muito gratificante que você viu que você contribuiu para o crescimento da biodiversidade. Legenda Adriana Zanotto